Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. No dia 16 de maio de 1925, nascia no Rio de Janeiro o ex-jogador de futebol Nilton Santos, chamado de A Enciclopédia, justamente por conta do seu conhecimento sobre o esporte, sobre o futebol. Nilton Santos fez parte da seleção brasileira e disputou quatro Copas do Mundo seguidas, sendo campeão em duas delas, 58 e 62. No ano de 2000, Nilton Santos foi eleito pela FIFA o melhor lateral esquerdo da história do futebol. O estádio Olímpico do Rio de Janeiro leva o nome dele, Nilton Santos, que faleceu em 2013 e completaria hoje 93 anos. Em 16 de maio de 1939, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregava seus primeiros prêmios Oscar. Foi em um jantar para cerca de 250 pessoas, realizado no Blossom Room do Roosevelt Hotel, em Hollywood, Califórnia. O primeiro vencedor oficial de melhor filme e o único filme silencioso a ganhar nesta categoria foi Asas, dirigido por William Wellman. A nossa viagem continua, chegamos a 16 de maio de 1966, quando um dos maiores discos do gênero rock era lançado por uma banda que até o lançamento sequer era considerada uma banda de rock de fato. Os Beat Boys lançaram Pat Sounds, o disco de rock experimental mais influente dos anos 60, inclusive na opinião de Sir Paul McCartney dos Beatles. 16 de maio de 1975, nessa data, Junko Tabei, uma alpinista japonesa, foi a primeira mulher a atingir o cume do Monte Everest. Quando estavam acampados a 6.300 metros de altitude, uma inesperada avalanche atingiu o acampamento. Junko chegou a ficar desacordada por cerca de 6 minutos, mas recuperou a consciência e 12 dias depois desse incidente, alcançou o topo, o cume do Everest, que está a 8.848 metros. Junko Tabei terminou a façanha de escalar os sete cumes do mundo, com 53 anos de idade. Em 16 de maio de 1980, era lançado McCartney II, terceiro álbum do músico Paul McCartney, depois de sete lançamentos com a banda Wings e um álbum creditado a ele e a sua então esposa linda McCartney. McCartney II, a exemplo do McCartney, teve todos os instrumentos tocados por Paul. O álbum foi gravado em sua casa, em 16 canais, com produção do próprio Paul McCartney. Quer dizer, ele fez tudo no disco. Chegamos à memorável noite de 16 de maio de 1983. 50 milhões de norte-americanos acompanharam pela TV uma das criações mais geniais de Michael Jackson. Ele começou a cantar Billie Jean, sucesso do álbum que havia lançado seis meses antes, Thriller. E, de repente, Jackson parou de cantar. Era o solo da música. Ele andou até o canto esquerdo do palco e voltou, deslizando, quase que andando de costas, parecendo flutuar na lua. Surgia aí o passo Moonwalk, eternizado pelo rei do povo. Ronald Leite Hills, ou simplesmente Rony Hills. A velha surda, personagem mais famosa do artista. Ele faleceu em um dia como hoje, 16 de maio, isso no ano de 2001. Morreu novo ainda o Rony Hills, com apenas 64 anos. Ele era médico veterinário e humorista de rádio e TV. Integrou o elenco da Praça da Alegria, comandada por Manuel da Nóbrega na década de 70. Depois participou de tantos outros programas, até chegar à Praça Nossa do SBT, onde ele interpretou, além da velha surda... Olá, como é que vai, meu amiguinho? Que prazer inusitado louvê-lo. Onde é que você tem? O que você tem? Não, nem fala comigo, hoje eu tô sem pique. Tá com gripe, né? Outros personagens inesquecíveis, como Filadelfo... Eu sou muito velho, até no nome eu sou velho. Filadelfo, com dois TH. Um no Fih e outro no Fô. Fih? Fô! E ainda o Explicadinho. Eu vou lhe explicar, talvez se eu não me conheço. Eu, eu, eu... Até me, até me, até me... Que, né? Guinness, eu gosto das coisas? Muito essaypaninhas. E no seu sino... Hoje é quarta-feira, 16 de maio de 2018. 2018 é mais um dia para fazer história.